No passado distante, as forças da natureza incidiam muito mais sobre a humanidade. Época de plantio, época de colheita, época de acasalamento. Os humanos marcavam estes momentos com rituais de passagem. Atualmente, os rituais de passagem nossos são atrelados ao calendário e o mais importante é a chegada do ano novo. Eu desejo que, nesta virada de ano, a realidade comece a chegar mais perto dos sonhos de cada um e de cada uma. Um feliz 2022! Legenda por Sônia Ruberti